O que é isso aí, Cleiton? Tá sendo atacado, ué? Atacado por quem, rapaz? Pelo Malamem! Eu morro de medo desse Malamem! Que Malamem, rapaz? É que a voinha sempre quando rezava, ela dizia livrai-nos do Malamem! Deixa eu te falar besteira, rapaz. Pega aqui, me ajuda aqui. De nada de Malamem não, meu amigo. Porque o que tem aqui dentro... Não é pra dar medo em ninguém. Isso aqui que tem aqui dentro... É o quê? É o faz-me rir. É o quê, Cleiton? Você tá andando com o povo do teatro de rua e a Jennifer sabe disso, a sua mulher? Meu amigo, o Johnny Fora Dessa tá lá no Paraguai comprando as coisas, mano. E outra coisa, isso aqui é do leilão. É do leilão? E ele tá forçando você a carregar esse peso? Quem é esse leilão? Eu vou pegar esse leilão, vou dar na cara dele porque eu jogo duro, ó. Olha aqui, pai. Na testa dele aqui, na bênção. Teve um leilão, o teatro da rua. E aí eles doaram pra nós o figurino. Ah, e pra que a gente quer essa figurinha? É pra ficar jogando, é? O bafo, é? Aquele jogo? Bafo é essa tua boca pôde de falar besteira. Presta atenção, rapaz. Vem a ver o que é que tem aqui. Pra você ver o que é que nós tem. Cadê? Aí, ó. Vai comendo. Eita, é roupa demais, Clayson. Tome. Clayson. Isso aqui dá pra nós fazer um bom dinheiro, meu irmão. Nós pode fazer um brechó lá no CCC, Joe. É verdade, Clayson. E agora que a gente é sócio, né, do CCC, a gente vai faturar porque agora a gente é apreendedores. Empreendedores, animal. Não, Clayson. Nós somos apreendedores. Nós estamos lá apreendendo. Minha gente, pelo amor de Deus, que tanta poeira é essa aqui em casa? É, as roupas aqui, ó. Aqui, Clayson, conheceu o pessoal do teatro. A gente vai fazer um leilão. E sabe o que é que nós vamos ganhar com isso? Rinite, com certeza. Ô, pesado, ô, pesado, ô, pesado. O que é isso aí, José? Você é um jarro, é? Não, uma sirigaita que eu trouxe pra dançar forró comigo. Tá vendo? Não, jumento. Não, não, tch. Comigo é assim, meu amigo. Perguntou besteira, leva rasteira. É isso, vá, Zé Sãozinha. Ai, José, sou é, meu amor. Por favor, leve ele lá pra dentro. Agora, madame, mas não esqueça do real, não, viu? Do capim, do cascalho. Ai, meus irmãos, eu tô tão isolada de ter que vender meu vaso francês pra pagar as dívidas atrasadas. Ai, como é ruim ficar pobre. Ai, como é ruim ser pobre desde nascença. Ô, meu Deus do céu. Boa tá você que ainda tem um vaso. E o seu, pelo menos, vale alguma coisa. O único que nós tínhamos, que não valia nada, agora não vale mais ainda, que o Vadinho entupiu lá em casa. Que maravilha. Família reunida. Vou aproveitar este ensejo e falar sobre o assunto doméstico. Ô, velho, o que é ensejo? Ó, vou dizer, você se aproveitar da vida dos outros, assim é feio, viu, velho? Feio, a conta de luz está vindo todo mês pra esta casa. Preconceituoso, hoje em dia não se liga mais pra beleza das coisas. Rony Clayson, o que meu marido 01 está querendo dizer é que a conta está vindo muito alta. E a culpa é de vocês, que dormem até tarde com o acondicionado ligado no máximo. Olha só, o acondicionado, ele fica no 16, no mímino. Ah, tá mentindo. Quem gasta energia aqui são vocês, seus hipócritas. É, porque vocês têm um lustrezão imenso ali na sala que chupa energia dessa casa inteira. Chupou até a minha. Eu estou fraco de sentido. Isso não é justo, isso não é justo, porque vocês ficam presos de frente pra geladeira com a porta aberta. Mas também a geladeira daqui parece uma prisão, um presídio cheio de grade. Só tem grade. Não é mais assim não, viu? Olha só, olha só. Os dois tirando pedra quando tem telhado de vidro também. É, quem tem telhado de vidro paga menos conta de energia que a luz entra. Você está querendo me enrolar, seu filhão. Querido, querido, e o que é que nós estamos fazendo? Eu estou tendo que vender meu vaso francês para pagar a conta toda. Meu amor, você não vai vender aquela relíquia. Olha que coração bondoso. É pra isso que servem as irmãs. Com certeza. Ô, querida, obrigado, irmãzinha. Você realmente está querendo cobrir nossa conta, pagar a nossa conta, você é desenrolada, você é diferenciada. Ai, Nivaldo, família é pra essas coisas, menos pra dinheiro, mim. Eu vou pagar a energia elétrica, mas vocês vão ficar me davendo, viu? Aí eu perdo. Ô, velho, logo agora eu já estava enxergando a luz na fim do túnel. Meu amor, eu acho mais fácil você fazer um leilão nas suas calcinhas do que os cavalheiros do apocalipse pagarem alguma coisa. Com licença. Oi, meu amigo, como é que você está? Quanto tempo? Foi isso aí? Tive uma ideia. Uma ideia? Ah, o doutor Ray acabou de me dar uma ideia. Cadê a ideia? Tá aqui, ó. Tá hoje. Vou pegar não, pra você ficar de olho hoje dessa vez. Tem uma solução pra quitar nossa dívida com você, hein? Ai, Clay, esse mal de pobre é esse. Tá sempre contando com dinheiro que ainda nem tem. Por que que tu não leilou um vaso? Alguém pode arrematar ele, ó. Até mais, né, não? Eu queria que você tivesse me dado era outra ideia. Tem uma encomenda pra vocês. Encomenda? Ai, ótimo. Deve ser um presente. De quem é? Da justiça. O oficial acabou de entregar. Tem 24 horas pra pagar o IPTU do apartamento, senão vai a leilão. Ai, meu Deus. Ai, eu perdo. Eu vou virar um sem teto. Meu Deus do céu. E agora eu tô sem chão, velho. Não, velho. Sem chão e sem teto, nós vamos flutuar agora, né? Ah, meu pai. Não sei se você vai flutuar, não sei. Mas eu vou acabar de fazer a faxina na casa. Cévé, muito obrigada, Cévé, por você ficar com a gente até o fim. Imagina. Eu vou deixar essa casa um brinco. Quem sabe a próxima família que vai vir morar aqui me pague, né? E ainda aumente meu salário. Ok, meu amigo. Eu fico no aguardo. Até já. Fica na tua, fica na tua. Meu amor, acabei de arrumar um comprador pro seu vaso. Um apreciador de obra de arte está disposto a pagar por ele. Ai, Mário Alberto, esse vaso vale muito dinheiro. Mas eu não sei se ele vai dar pra pagar todas as contas, porque além das antigas, agora chegou o IPTU. O quê? Dá pra pagar. Só a gente tem que fazer esse apreciador aí e pagar mais nesse vaso. Mas como? Ora, mas como? Gente, está implícito. Está implícito? No leilão. A pessoa que vai arrematar pode pagar muito mais. Pode até sobrar pra você. Eu vou calar minha boca. Me também. Mas eu não conheço quem faz leilão. Está aqui na sua frente, rapaz. A gente produz o leilão e em troca vocês perdoam a dívida da gente com vocês. O golpe está aí. Quem é quem quer? Ô, Mário Alberto, mas pode até ser que dê certo. Está vendo? Aí a gente vai ganhar bastante dinheiro, pagar nossas dívidas e quem sabe, meu marido zero em um, a gente revisita o Nululu. Dom Lulu vai visitar Dom Lulu. A Dom Lá Lá, a Dom Lé Lé. Dom Lili do Dudim. Olha, o nosso leilão vai ser um sucesso. Confira, gente. Meu amor, vamos conversar melhor sobre isso. É, vamos lá. Vai dar certo. Vai dar certo. Vem aqui. Tem que rolar pra Lulú. Olha, olha. Comentou Lulú. Vai, pra Lulú. Comentou Lulú. Oi.